A gente fala agora a respeito dos pets, porque olha, não é só a alimentação dos humanos que estão mais caros, mas também a ração dos bichinhos. Por isso que o Procon de Três Lagos realizou uma pesquisa de preços dos produtos do pet shop. Na casa do seu Djalma e da dona Cida, o Theo é o dono da atenção e do carinho. O casal mostra com orgulho todas as vacinas que o bebê de quatro patas da raça Shih Tzu recebeu ao longo dos três aninhos. O seu Djalma é professor aposentado e conta que mesmo com tudo custando mais caro, o Theo continua recebendo o tratamento VIP de sempre. Eu acho que pra gente esse gasto é um prazer, porque ele traz muita alegria. Tem hora que a gente tá assim, chateado, ele vem brincar com essa bolinha, ele vem agradar a gente. Então, eu acho que se todo mundo pensasse, teria um desses assim, mas que cuidasse, né? Não fazer que nem comida não dão fora e é duro. É, no começo, nessa data que você falou, era a base dos 14 reais. Agora está 20 reais. Quase dobrou, né? É, infelizmente tudo, né? Só o salário da gente que vai mais devagar um pouco. Tudo isso e além de uns pedacinhos de carne, de vez em quando, que ele quer, né? Pra matar a vontade dele, né, Theo? A dona Fátima é mãe da neguinha, uma blue healer. Por mês, são 180 reais destinados à compra da ração da cadela. É um valor que pesa no orçamento da família? É um dinheiro que, às vezes, acaba fazendo uma diferença numa conta ou outra? Ah, isso aí é, né? Com certeza. Mas tem que tratar, né, do bichinho, né? Aí tem que cuidar, né? E a senhora troca de marca? Às vezes vê que tem uma outra marca mais barata? Ela, às vezes, tem ração que ela não quer, aí ela quer outra melhorzinha, a gente troca. Porque nós tentamos mudar, pegar uma mais barata, ela não gostou, não. Tem que pegar mais cara mesmo. Encher o pote de ração do pet é o mesmo que colocar comida na mesa pra família. Só que da mesma forma que o Três Lagoense vem encontrando o preço dos alimentos mais caros no supermercado, a realidade também segue a mesma nas prateleiras do pet shop, onde a inflação tem impactado no valor do quilo da ração do animal. A Jéssica Souza é médica veterinária e proprietária de um pet shop em Três Lagoas. Ela confirma que os preços do segmento pet estão mais salgados. Infelizmente, a gente nota um aumento absurdo, principalmente dos alimentos úmidos, né? Que é os patezinhos e das rações secas. Mas, assim, é um aumento muito grande. Todo mês a gente recebe uma surpresa. Ah, vai subir, vai subir 3%, vai subir 5%. E muitas vezes a gente nem consegue repassar isso pro tutor, né? Porque vem aumentando todo mês. Então a gente percebe muito do tutor isso. Nossa, mas paguei X mês passado, paguei Y, não tá o dia. Infelizmente, gente, como nós vivemos sofrendo aí nos mercados, no pet shop não é diferente. Apesar do aumento, muitos tutores preferem fazer um esforcinho a mais nas contas da casa e manter a marca da ração que o pet já é acostumado. E a especialista destaca. A vacinação pode pesar no bolso, mas é fundamental mantê-la em dia. Pergunta aí, a carteirinha de vacina tá em dia? Isso o doutor assusta, né? Porque ele, às vezes, quer ter um filho em casa, mas ainda não trata como um filho. Que o tratar como filho não é só dar amor e carinho. É fornecer uma ração de qualidade e a vacinação. A vacinação nos cachorros é muito importante. Eu falo que a vacina, ela é mais de 50% da saúde do seu animal. Principalmente essa época do ano, que a gente tem muita sinomose. Uma das coisas que a gente escuta muito, ah, ele tomou contra o filhote, agora não precisa mais. Gente, não é isso. A gente precisa, mesmo assim, continuar vacinando todos os anos certinho nossos pets. A gente não percebe esse cliente migrando para uma ração mais barata. Eles estão tentando fazer um esforcinho, mas tentar manter na mesma ração que eles já administram. Por conta disso, foi que o Procon realizou uma pesquisa de preço. Foram consultados 10 estabelecimentos. Entre os itens analisados, a vacina antirrábica importada sofre uma variação de quase 100%. O produto pode ser encontrado por R$ 30,00 e o mais caro, a R$ 59,00. Rações especiais para cães filhotes estão custando entre R$ 30,00 e R$ 89,00 o quilo. Para gatos, o preço varia entre R$ 19,50 até R$ 39,00. Neste outro estabelecimento, a gerente Priscila Barbosa conta que os clientes têm calculado o que mais vale a pena. Ração na granel ou no saco de 15 quilos? A gente tem que considerar o consumo do cão. Por exemplo, às vezes a ração a granel, o tutor vai utilizar 10 quilos de ração no mês. No saco, ele vai gastar R$ 9,00 no quilo. Um exemplo. E no agranel, ele paga R$ 11,00. Então, se o consumo dele for inferior ao tamanho do saco, ele acaba que ele migra sim. Ele prefere levar por quilo que desembolsa uma menor quantidade de dinheiro no momento. Uma alta constante há uns três anos, acho que até por conta do Covid, questão de importação e exportação. Tudo que eu vendia três anos atrás teve uma alta de pelo menos 30%. Então, rações, eu trabalho com semente de pássaros também, questão de couro. Então, assim como tudo, a ração também acaba que teve uma alta considerável. Tudo mais caro no segmento de pet está associado ao valor do dólar, à inflação nas alturas e ao cenário de crise econômica no país. Então, vamos lá.